A exposição Arquivo X Máquina trata de um tema que tem a ver com esse trabalho, porque ela vai lidar com revoluções que vão ser na América Latina, imagens de arquivo, como essas informações estão guardadas, trata da época da ditadura, dos desaparecidos, dos mortos, dos protestos. Então, eu acho que o meu trabalho, que se chama Cabanagem, ele trata de uma revolta que aconteceu no Brasil em 1835, na região do Grão-Pará, que hoje é o Pará e a Amazônia. O meu interesse nesse assunto surgiu nas manifestações de 2013, quando eu decidi que eu queria fazer algum projeto que tivesse a ver com um momento da história brasileira, onde as pessoas se revoltaram. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma viagem de dois meses para o Pará, indo nos locais que foram importantes para a história dessa evolução, e fotografando como eles estão hoje. O meu desejo como artista foi captar um resíduo, um traço daquele momento, que ainda existisse no presente e que pudesse falar sobre o presente, não sobre o passado. Então, as imagens, elas têm alguns temas que se repetem, que são documentos, lugares abandonados, violências, uma certa burocracia, natureza, enfim, são alguns temas que se repetem. E na montagem aqui, o que eu decidi fazer é que eu usei com papel de parede algumas fotos de vegetação da região que eu fui, como fundo para colocar as imagens que eu fiz em prédios, igrejas, casas das pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí